Uma das mais tradicionais salas de cinema da capital paulista, o Cine Sesc, retomou suas atividades com a programação da mostra. O espaço foi escolhido para receber uma das sessões de Deserto Particular de Alimuritiba. Premiado na última edição do Festival de Veneza, o filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2022. Você já viu essa moça aqui? Eu acho que a história que Deserto Particular conta é muito cativante e acho que isso pesou bastante para a escolha desse filme de amor nesse momento tão duro que a gente está vivendo. Acho que o filme faz as pessoas respirar, faz as pessoas sentirem amor, sentirem boas emoções e acho que isso acabou pesando bastante. Pensei em você hoje enquanto eu corri. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu estou correndo. Bom, o protagonista é o Daniel, que é um policial militar que está afastado do trabalho lá em Curitiba e que está vivendo uma história de amor muito potente com uma mulher que ele conhece apenas virtualmente. E aí, depois de uma sucessão de coisas, ele decide cruzar o país para tentar encontrar essa mulher, enfim, pessoalmente. Quem vive o personagem é o Antônio Saboia, que é um ator incrível, extremamente intenso, que vem de uma escola de atuação muito forte, estudou durante muitos anos teatro em Londres e que acha que estava só esperando um protagonista para poder mostrar toda a sua força, seu talento. E Daniel é esse personagem e ele o defendeu com muita garra e com muita beleza. Alô? É você que está procurando o Sarah. Ele está falando? Você enquadra esse filme num gênero, do ponto de vista da direção, como é que você olha para o filme? Ele permeia alguns gêneros cinematográficos, como thriller, como road movie, mas em essência ele é um filme de amor. Ele é um filme romântico, ele é um filme sessão da tarde. Não é estranho um autor, um cineasta conhecido por filmes que falam de um Brasil muito áspero, bruto, fazer um filme de amor? É porque eu estou amando. É porque, na verdade, a gente vai amadurecendo, a gente vai lutando as nossas lutas com as armas que a gente tem e vai aprendendo que é possível lutar com outras armas também. Então, o meu cinema, ele continua sendo um cinema combativo, social e político. Só que agora, em Deserto Particular, as armas que eu estou usando para combater são as armas do afeto, do encontro, do amor, da compreensão, da escuta. Se nos filmes anteriores a coisa era muito mais do embate, dessa vez eu resolvi abrir os braços para o acolhimento. O que acontece com quem tem um filme escolhido para disputar uma vaga no Oscar? Quais são os próximos passos? Nossa, acontece que a responsabilidade aumenta muito, né? Então, a gente tem agora um mês e meio, basicamente, até 15 de dezembro, para conseguir ficar entre o shortlist. Então, que são os 15 pré-selecionados que continuam na competição, que vai até ali o final de março, né? Então, realmente, a gente tem esse momento agora de conseguir votos dos membros da academia, que a grande maioria está nos Estados Unidos, mas tem vários espalhados pelo mundo, para manter, ficar entre os 15 primeiros colocados. Já começamos muito bem, né? Em 12º pela Variety, em 12º lugar, isso é incrível, sem campanha nenhuma. Então, a gente acredita que a partir do momento que a gente colocar a campanha nas ruas de Nova York, Los Angeles, Londres, a gente vai subir bastante ainda nessa posição.